Uma das maiores reclamações dos jogadores de Star Rail é a falta de personagens da abundância de 4 estrelas. No caso, a gente só tinha a Nath. Mas agora, com a chegada da Lynx, a gente tem uma segunda opção. E olha, essa aqui é absurda até demais. Então vamos falar um pouco sobre a Lynx e sobre o que ela tem a oferecer pra gente. Ela é uma 4 estrelas do elemento Quantum que segue o caminho da abundância. Isso faz com que ela seja uma healer e olha uma healer realmente muito boa. O primeiro ponto dela é o ataque normal, que é um ataque bem básico, tá? Ela vai dar um ataque ali com a picareta dela, mas escala com a vida máxima dela. Então é interessante você upar sim e não deixar ele só parado. Principalmente porque a maior parte do tempo ela vai ficar dando ataques normais realmente. Isso porque a perícia dela vai curar um aliado e vai deixar eles no estado de resposta de sobrevivência. Esse aliado curado vai ser curado eventualmente com o tempo, toda vez que ele assumir um turno. Além disso, ele vai ter a vida máxima aumentada ali com base em uma certa porcentagem da vida da Lynx. Caso o personagem seja da preservação ou da destruição, a Lynx vai aumentar a chance desse personagem ser atacado. O que é muito legal em alguns casos com personagens que querem levar dano, mas que não tem a chance aumentada de serem atacados. Além disso, toda vez que um personagem que tá com esse estado é atacado, a Lynx vai regenerar uma parte da energia dela. A ult dela vai curar todos os aliados e vai tirar um debuff de cada um deles. O que é muito legal e muito útil. Ela também vai causar o efeito de cura contínua toda vez que o aliado assumir o turno e caso o aliado esteja com a resposta de sobrevivência, ele vai ser curado ainda mais. Essa cura contínua, por padrão, dura dois turnos, mas usando um dos traços você pode aumentar pra três turnos. Por esse motivo que eu disse que é interessante você upar o ataque normal dela, já que ele vai escalar com vida, então você não vai tá perdendo dano, e você vai tá causando ataques normais na maior parte das vezes com ela, já que a cura vai ser contínua e vai durar ali uns três turninhos, então você não vai ter que ficar se preocupando em ficar curando os aliados. E se você usar a técnica dela antes de entrar em batalha, você já vai começar automaticamente com essa cura contínua pra todos os aliados. Por ser uma healer, ela se encaixa em praticamente qualquer time, mas é mais interessante você usar ela com personagens da preservação ou da destruição. Mas principalmente da destruição, porque a maioria dos personagens da preservação conseguem manter o time sozinhos, então use com personagens da destruição, principalmente o Blade, que é o personagem que vai funcionar melhor com ela de todos os outros personagens do jogo. Quanto a cones, eu diria que o único que realmente não funciona nela é o cone do Lua Chao, 5 estrelas, o resto todos funcionam super bem nela, então eu recomendo bastante você ver o que você tem melhor upado aí e utilizar nela. Lembrando, a melhor opção pra ela seria o cone da Bailu, os 5 estrelas, mas sinceramente eu não recomendo que você gaste seus dinheirinhos na loja só pra comprar esse cone, porque tem várias opções free to play que funcionam muito bem, até as 3 estrelas funcionam super bem. Quanto a Relíquias, o meu set queridinho é o set de cura 4 peças, porque ele vai dar um ponto de perícia extra no começo das partidas, o que pra mim é um negócio essencial, não sei mais viver sem, mas você pode fazer qualquer mistura entre esse, ou o set de velocidade, ou o set de vida também, mas sinceramente eu recomendo muito mais que você use 4 peças do de cura só pela utilidade de ter um ponto extra. Quanto aos ornamentos, você pode usar o set de vida, ou de regeneração de energia, ou de resistência a efeito. Lembrando, ela aproveita muito bem de resistência a efeito, principalmente se a sua escolha de cone de luz 4 estrelas for o cone 4 estrelas que tem a imagem do Lua Chao, que vai aumentar a sua cura com base na sua resistência a efeito. E com mais resistência a efeito, vai ser muito mais difícil de você receber um efeito negativo, seja um efeito de debuff, que dá dano contínuo no seu personagem, ou um efeito de controle. Ela também tem um traço pra reduzir a chance dela ser atingida por efeitos de controle. Quanto aos idolons, por ser uma 4 estrelas, todos são muito essenciais pra ela, e todos funcionam super bem pra aumentar a utilidade dela. De verdade, eu recomendo que você consiga o máximo possível, mas é aquilo, se você não tá querendo pegar a Fuxuan, eu não recomendo que você atire nesse banner só pela Lynx. Espera e pegue ela num próximo banner. A gente não tem tanto personagem assim, então não deve demorar pra Lynx voltar. Tem personagem que tá vindo em banner praticamente seguido, então, mano, daqui a pouco ela tá aí de volta, é só esperar um pouco. Então deixa aí nos comentários o que você tá achando da Lynx, se você pegou ela, ou se você ainda não pegou, se você pretende atirar até pegar. Isso, claro, se você tá querendo a Fuxuan também. E olha, eu quero que você deixe aí nos comentários também, qual dos irmãos Landau você mais gosta? O Gepard, a Serval ou a Lynx? Muito obrigado e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho